Pai Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Ai Emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordeis Me enlaçam em minhas fraquezas Pai Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Pai Pai Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Hoje Nem sempre é tão fácil acertar Ai Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu ser do Senhor Vem me levantar Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Vem me restaurar-me ver-me o Teu sangue e que me